E aí, galerinha do bem? Beleza, olha eu aqui, mais uma vez trazendo um vídeo de League of Legends e dessa vez vai começar... Opa, peraí, 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 bimba. Começar com a espátula, porque eu tô com vontade de passar a fome. Toda vez que eu começo com a espátula, não vem nada, velho. Eu fico triste demais, velho. Eu não consigo pegar item, não consigo pegar nada. Mas enfim, não esquece de deixar o like aí, porque ajuda pra caramba. Dá uma figada no biscoitinho. E vambora. Guys, tô fazendo um live todos os dias, tá? Mixer.com.br no período da manhã barra tarde. E vamo que vamo. Dropeãozinho de ouro, sirveu pra nada. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. É, tem um Blade Master aqui, humilde. Tem dois pistoleiros. Posso comprar esses três. Porque, ó, peraí, atenção. Eu tenho um pistoleiro, dois lexotando de asa. Se eu dropar um item de ataque speed, eu já fico com três lexotando de asa e dois pistoleiros. A ideia é fazer Blade com... Nem sei se vai rolar, velho. Mas vamo tentar. Fazer Blade Master com... Com pistoleiro dá muito bom. Mas eu preciso dropar os itens, velho. Poxa, jogo. Poxa, jogo. Aí, não, jogo. Me dá a caceta do ataque speed aí, pô. Vou tentar segurar isso aqui até o próximo game, velho. Jogo, você não me... Jogo, você não me tente. Jogo, vai fazer besteira. Tá, eu vou de pistoleiro na CTV. Vou comprar esses malucos aqui, porque a chance de vir um pistoleiro é maior. Preciso logo fechar esses malucos dois, botar um Red nele. Fazer esses Erroela aqui, botar de Blade Master, botar essa Fiora. Já tem três Blade e três pistoleiros. Só chegar o GP também, né? O GP tinha que vir aqui, ó. Aí eu tava bem. Pra ela, porque é Cavaleira. Não sei se eu queria essa Vennie também, não, velho. Se sente com sorte. Eu descansarei quando eles estiverem mortos. Agora sim, agora eu me sinto com sorte. Se sente com sorte. Bom, o que a gente pode fazer? Posso colocar nobre. Pra tentar brincar aqui um pouquinho. Enquanto a gente vai fazendo pistoleiro no banco. Por quê? Com essa compra de pistoleiro e um Shen, não vou fazer nada. De repente, aqui, com isso aqui, dá pra brincar. O que eu posso fazer? Tinha que ter botado essa Pop in Game, velho. Eu acho que ia ser bom. Caraca, o maluco tá com dois Spikes. Dois Spikes? Tá bom, tá bem. Eu tô na merda. Fez bola. Posso botar essa aqui também. Vale mais a pena do que ter esse cara dois, porque a Pop vai tankar mais até do que este Filha de uma Ego. Vai dar menos dano, mas ela tanca e ativa o buff de Cavaleiro. Que é resistência pra todo mundo. Cavaleiro com nobre. Dá pra brincar. Enquanto isso, a gente já tem um cara dois aqui. A gente precisa desses dois. Já tem o outro pistoleiro aqui. Falta só o GP. Pra gente ter os quatro pistoleiros e começar... E os itens, né, também. Na real, precisava fazer um Blade Master. Que seria a Tristana, né, no caso. Pistoleiro e Blade. Que bom é que a Fiora com o nobre não é ruim, porque ela tem um ataque speed muito bom, tá ligado? Então ela consegue healar rápido. De repente, esse caçadinho ali brinca também. Oh, coisa boa. Até o momento, o jogo tá seguindo bem. A Pop ali não foi ruim, velho. A Pop tá ajudando bastante. Eu posso transformar alguém em Cavaleiro também. Eu boto um Darius ali depois. Faço um Cavaleiro 4 aí. Nossa, se eu der sorte, eu mato aquele nojento ali, velho. Não, 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 não. Estunou errado. Nossa, vou perder. Caraca, se ele estuna a Tristana, velho, dava mó bom. Tá bom, esse cara já vai pro pistoleiro ou vai fazer Ranger. Sei lá. E agora, eu posso pegar o ataque speed ou eu posso pegar o Ranger. Acho que é melhor eu botar mais um. Sabe por quê? Ainda tem muito jogo, velho. Não sei se vale a pena colocar mais um campeão em game. Ou guardar pra pegar dois itens de velocidade de ataque. E fazer dois Blade Master. Por que não? Não, é melhor eu forçar mais um campeão, né, velho. Porque eu consigo fazer a build. Tipo, seis Blade Master é bom. Mas... Cara, eu vou forçar isso aqui, velho. Quero saber não. Sabe por que é um campeão a mais, bicho? Isso que eu ainda posso forçar e colocar mais dois, tá ligado? Eu coloco esse aqui e posso colocar a Tristana. Ou esse maluco aqui, ó. Fechou. Caraca, eu tô com bastante campeão, bicho. Mas, ainda assim, tô com um monte de campeão nível 1. Tem dois de nível 2. Tem bastante comp também, vai. Cavaleiro, nobre, pistoleiro. Mas o cara tem uma GA e uns campeão forte pra caramba, pô. E meus campeões 1. Ok. Não tem problema. A gente entrou com um campeãozinho ali, tamo de boa. Opa, paga. É, mas isso aqui vai ser... Pistoleiro. O leque só tá mesmo, velho. Onde que eu posso colocar esse cara? Posso tirar ninguém, na real. Se eu tirar esse aqui, eu perco um. Se eu tirar esse aqui, eu perco outro. Se eu tirar esse aqui, eu perco o nobre. Deixa quieto. Até o momento, tamo bem. Vou deixar guardadinho aqui. Acho que vou começar a vender os campeões que eu não tô usando. 6, 7, 8, 9. Na real, não. Porque isso aqui eu vou querer. Boca conseguiu fechar o Shen 2 também. O Shen vai segurar bastante dano. A altzinha dele segura bastante. Não tá vindo o Blade. Tá, mas esse cara eu não vou querer. Vou comprar esses dois aqui. Porque o Brown 2 é bom pra caramba. Tiro-pum-pum-pum... Tiro-pum-pum-pum-pum... Se sente uma boa sorte. Eu descansarei quando eu resistir com os inimigos. Tá bom, o bra vai tancar bem. Acho que vou começar a itemizar ele. Vou botar ele pra fazer minha front line. Depois eu boto uma leona. E aí a gente tá bem. Você bate igual carneirinho. Ainda assim. Wild sorcery. Cara, eu preciso achar os outros campeões. Vai adiantar. O jogo tá me dando full lutador e eu preciso do Lúcia. E dois Gary. Já tem a Trissama 2. Eu tinha que colocar ela. Na real, não tem o GP que não veio. Olha os pistoleiros que eu quero onde estão. Cara, eu só precisava desse GP só, velho. Tava até no lugar desse Brown cansado ali, velho. Ainda bem que eu não guardei as espátulas até agora. Porque... Um item de Attack Speed, né? Caraca, velho. Que azar é esse, bicho? Não vem nada. Nada, nada, nada. Ah, tem três metamorfos aí. Acho que vou tirar esse pistoleiro, velho. Cansado aí, velho. Vou botar o Seio Shape Sheep ali. Vida que segue. Que meu amigo... Tá difícil, hein? De mandar ela true. E aí, esse Attack Speed dá, Fiora, velho. Tá ruim, não, hein. Tá ruim. O bunker tem um level a mais, né? Por causa do... Da coisa. Olha ele aqui, ó. Acho que eu não vou conseguir pegar. Se bem que não tem nem item pra pistoleiro, acredito. Se passar, vou pegar outra espátula, velho. Vou pegar aí, Dand. Eu posso botar mais dois Cavaleiros. Vou pegar aí, Dand. Eu posso botar mais dois Cavaleiros. Outro Shen mesmo, Ju? Com toda honra. Vou rodar. Vai que vem uma pop. Vai que vem outra pop aí logo, pô. Vai que vem outra pop. Juntem-se a mim. Tá, eu posso colocar isso no lugar de quem? Acho que do Garen mesmo, velho. Vai, sei lá. Vou tirar essa bosta desse coisa ali. Vou bufar esse Shen aí. Tchau, tchau. E continue. Cara, eu preciso de campeões de nível 2, velho. Não vem. Só vem lutador. E eu tô roletando pra pegar essa bosta... Opa, pop. Uh! Agora dá pra dar uma segurada. Quem manda era True. Vou torcer pros Lubin dar bom ali pra nós, velho. Senão ferrou muito. Talvez valha a pena colocar essa Tristan no lugar desse cara. Porque eu já tô sem... Não, tô com nobre ainda. Tô sem buff do Cavaleiro, né, velho? Que eu tirei o Garen. Tá bem. Mas tá bom. A... Popzinha 2 tá segurando bem, pô. Nice. Nice, nice, nice. Se sente com sorte. Se sente com sorte, né? Mais ou menos. Real nem um pouco, velho. Tinha que ser assim. O Carry que tem que receber... É um buff dobrado pro ADC e um pro Tank, né, no caso. Eu queria os dois pro Tank, mas não vai ter como. Mais nego. Foi de base. Pô, se dropar ouro eu vou ficar tão triste. Você bate igual carneirinho, ainda sem chifres. não vai ter como. Sua eternidade começa agora. Sua eternidade começa agora. Vamos logo com isso. Com toda honra. Cara, não veio o Garen Não veio o Lúcio Tem um Draven aqui, mas eu vou colocar ele no lugar de quem? Talvez do Shen, mas não vale a pena Cara, eu acho que eu vou transformar a Leona em Glacial E eu sempre morro Posso fazer um Hunan, mas eu não tenho Carry pra fazer Hunan Com toda honra Vamos logo com isso Cara, eu vou tirar esse pistoleiro, velho Sem onda, esses dois malucos aqui estão me enchendo o saco Se pá que era melhor, eu vou tirar esse cara, vou botar o Draven Aqui eu tenho três Blades Ah, vou tirar esse cara e botar aqui que eu tenho Imperial Eu perco o Nobre, mas depois eu arrumo o Nobre aqui, velho Eu boto o Garen em algum lugar Eu acho que vou fazer a Leona de Glacial, hein Ou a Poppy, a Poppy tá segurando mais, se pá O Draven isola de sedenta Tá, eu acho que eu já tô mais ou menos me tocando O que é que eu preciso, o que dá pra eu fazer nesse jogo, velho O Draven lá atrás de canhão Tá bom, eu tenho um item aqui, de repente eu pego outra na rotação ali Não sei quanto de vida eu tô, tô com 40 Foi ruim não, hein Foi ruim nem um pouco, velho O Soleiro vai morrer Se tivesse um Garen pra colocar no lugar de ninguém ali Preciso juntar ouro e forçar um level pra eu botar mais um Nobre Eu boto o Garen Ou talvez o... Outro coisinha O Boca Draven ficou dois, agora ele vai dar bastante dano, velho Ainda bem que eu segurei os Draven, velho Se eu não tivesse segurado esse Draven, tinha dado mal ruim Oh, rapaz Mais Eu posso botar o Garen agora, aí entra o Nobre Cavaleiro Eu posso entrar com outro Shen, esse pai ia ser melhor Ah não, aqui entra Nobre e Cavaleiro, pô Tá certo Cavaleiro 2 Se tivesse Cavaleiro 4 Meu Deus, meu amor Quanto puder me levantar, eu lutarei Sei lá, tinha que vir alguém um pouco mais pra trás Agora vai vir um monte de bicho aqui Precisava de uma Leona Vou esperar acabar essa, que aí eu pego um... Como é que diz? Eu pego... Força e leva O Boca Imperial foi no Draven, aí ele vai ganhar muito down Mais uma peça fora do tabuleiro Ah, isso aqui não Conturda 1 Noxus prevalecerá Nossas Vontades Cara, isso aqui deu bom pra caramba Agora o que eu posso fazer é Ahn... Não vou deixar a Pop 3 Vou tentar deixar o Swain em 2 Ahn... Vou forçar a level agora, velho Todo mundo que tá aqui em J2, então... Sei lá, na próxima eu vendo isso aqui e vejo o que eu faço Só o fato de ter conseguido o Shen em 3, velho, vai me ajudar demais Bom, acho que a chance de cair agora entre o Trop 3 tá bem maior A Glória de Demacia nunca se apagará Tá, não preciso upar agora porque é PVM Eu tenho que pensar em quem que eu posso entrar aqui Você pode colocar um Demônio Um Glacial Um Demônio e um Glacial, de preferência Só que não tem nenhum dos dois aqui Porque na próxima eu consigo upar 1 level Vou gastar 8 de ouro, mas eu upo 1 level Acho que vou vender esse aqui Aqui eu vou pra 10, ganho 1 de ouro extra 2, né, por causa da Winstreak Eu preciso achar a Leona 2, velho Se eu conseguir ela 2, já tá de bom tamanho Isso vai ser algum tipo de desafio? Cara, pior que eu precisava disso aqui no Graven, talvez Posso entrar com o Demon, né, velho Ele é Demon e Blade, ele vai entrar bem Glacial eu tenho isso aqui, mas não sei se vai valer A Canificina é a minha religião Só o fato dele ser Blade já ajuda bastante Acho que eu vou botar um... Meu Deus, caiu um item aqui, tem mais um item perdido WTF Não vi aquele outro item Fiorinha, pô parada, velho Deu bom Deu bom Deu bom Deu bom A Canificina é a minha religião Tô querendo roletar pra ver se eu fecho ao menos a escada 2 Ou o Swain Se bem que o Swain só vem nível 8, né Não sei se vale a pena correr atrás dele Mas ao menos do... Do primeiro Você definitivamente não é um herói Sua morte lhe aguarda Bom, agora fica faltando só a Leona e esse cara aqui O que vai ser bem difícil de... De conseguir Caraca, 2 Brawn Leoninha não tá vindo, velho Tô triste Acho que vou trocar, vou pegar o buff com esse aqui, ó Tem geral na frente que aí já adianta logo a minha vida, tá ligado? Bom que meu time eles precisam sair da volta, né Então tipo, quando os assassinos vêm Eles já tomam um pau ali atrás, velho Acho que se pá esse cara vai de base Com 11 de vida? Vai, vai sim Caraca, velho Olha quanto buff eu fiz, velho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buff, velho Até que eu dei sorte nessa aqui, hein, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele não vai passar, tenho quase certeza que não Aí Meu Deus Passou Poxa Acabou o LOL Aí Inimigos Humildes Essa será a minha ofrenda Aí Acabou o LOL Cara, não vou nem gastar mais agora É esperar, ver se vem a Leona Uhhh Uhhh Agora É Agora Viu Aí Ah, não deu pra ele dar o getting getting lá embaixo, velho. Mas tá safe. Caraca, velho. Duas paredes, uma de cada lado, velho. O brown de lá e o brown de... Ih, acabou. Acabou. Tomou do brown ali. DG sem querer zicar. Zicar nem o jogo não, rapaz. Rapaz, a comp tá legal. Falta só pegar esse maluco aqui em nível 2, velho. O dano desse bicho, velho. O dano desse bicho, velho. Ih, foi de base. Cara, eu queria forçar mais um level pra botar mais um campeão. Um Glacial ali pra fechar. Vou até comprar esse bicho. Por que vai aqui, né? Pô, Morelão nesse maluco aqui, ele brilha, hein? Vou mentir pra tu não. Vou deixar até o Draven aqui no cantinho aqui, né? Vai aqui. Vai aqui da merda. Vai aqui. Eu vou te falar que a única coisa que tá segurando o meu game aqui hoje, foi essas espátulas, as espátulas salvaram o meu jogo muito fácil. Eita poxa, nobre cavaleiro? Quem que eu posso tirar pra colocar a Kayle? Aqui eu tenho o Demon, aqui eu ganho cavaleiro 3, mas eu já tenho cavaleiro 2, então não faz diferença. Porém a ult dela é melhor do que a Kayle, né véi? Deixar guardadinha ali. O buff é o mesmo, só que eu tenho um menos 1 que bate rápido, porém eu tenho um a Kayle. Não! Ai meu sonho foi de base. Acabou. Ai meu sonho viu? Eu vou botar um Glaciel ali. Ahn... 36. Venderia esses dois e entraria nível. Será que vale a pena? Eu já tenho nobre, tenho cavalo. Ou eu posso vender só essa aqui. Não fez tanta diferença. A nível faria um pouco mais, eu acho. Nossa, peguei um clone. Coisa boa. Agora o Grab desse maluco não vai na minha nível. Ou eu posso botar ele para gravar o Swain. Vou falar que não ia ser ruim ele gravar o Swain não. Não do jeito que está esse Swain. Ele precisou só de um Armog. Vai de base? Quem vai de base aqui? Meu deus, ninguém vai de base ainda. Não tem problema. Tem uma Leona. Tem uma Leona no game ainda. Deixa eu ver como vai ser a situação aqui. Eu vou tentar fazer ele puxar o Swain. Eu vou botar ele aqui no Shield. Se de repente dá melhor. Ah! Ok. Dei sorte de novo. Se eu conseguir Leona 2, eu acho que eu não perco mais não. Tem que botar o Brown mais para frente. Ele não está nem andando. Estou nem conseguindo chegar na treta. Chegou agora. Então sove. Então sove. Então sove. Tão gênero. Mano, eu vou pegar essa Leona só pelo meme. Na real porque eu preciso deixar ela 2, velho. Pô. Deixa eu falar que essa espátula não ia ser ruim. Que eu transformava esse cara em Glacial. Mas tudo bem. Mais do que transformar alguém, eu preciso dela nível 2. E ela não está vindo. Então... Por mais que eu conseguiria um item de ataque speed ou alguma coisa para o Draven... É... Leona 2, né, velho? Eu posso colocar esse lado ali, velho. Ele é Blade também, né? Não há cura para os dois. Não há cura para os dois. Tipo, eu perco o Glacial, mas... Whatever. Tem uns arruela aqui. Desculpa. ... глазinha, mas... ... Esquecimento... Caraca, velho. Esse negócio. De acordo com os dois... ... ... Vai meu filho, vai meu filho! Draven né velho? Vamos logo com isso. Cara, ela tá fazendo muito mais diferença do que o... Fazendo muito mais no game do que o... A Kayle né velho? Nossa, eu dropa uma espadinha agora, uma espada longa. Se bem que vai acabar agora. Ele vai gravar o maluco aqui, então tá certo. Ae, foi no Brawl, menos mal. Acho que o Swain brinca agora sozinho, velho. Precisa daquele ult. Acabou. Olha que veio. Olha que veio. Meu ai que veio. Que veio. Perdão. Vê liable. Pega 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 ao menos ele estourou deu pra dar dano mano do céu 6 blade é pra se lascar sei lá, bota isso aqui na leona mesmo buff nesses arruelos sei lá vamos logo com isso cuidado com o silence velho na pop acabou esses caras batendo olha a leona na pop estola nossa velho muito doente holy shit bom povo ganhamos né finalmente uma vitória aí pra nós espero que vocês tenham curtido esse vídeo acho que eu estou platina 3 platina 5 perdão 95 pdl foi um bom jogo espero que vocês tenham curtido esse vídeo se você gostou não se esquece de deixar seu like até a próxima um beijo no coração um chute no pescoço um abraço na canela fui 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 não não olha meu deus do céu meu deus esse vídeo não pode se perder não foi uma partidaça velho vou esperar vai responder sim vai responder que não é de rosto